As imagens mostram o momento em que um policial chega na galeria. Ele se aproxima de uma porta e aponta a arma. Nesse momento, outros dois PMs correm em direção ao policial. Veja que as pessoas que estão sentadas se levantam e também correm. Veja novamente o momento em que os policiais chegam no local e as pessoas com medo começam a correr em direção à porta. De acordo com a PM, os policiais foram averiguar uma denúncia de tráfico de drogas. Um dos suspeitos, de 24 anos, teria corrido para o banheiro e jogado as drogas dentro do vaso sanitário. Duas buchas de maconha ainda estavam boiando no local. No apartamento dele, ainda foram encontrados um tablete de maconha, três porções também de maconha, uma balança de precisão e cinco aparelhos celulares. O homem foi preso e as drogas apreendidas.